Antes do vídeo começar, eu queria avisar que eu esqueci de gravar em horizontal o vídeo, tipo, deitado. O vídeo ficou de pé. Mas, tudo bem, né? O que importa é vocês aprenderem como cuidar o granulado higiênico. Tá? Tchau! Fala, galerinha do YouTube. Fala, Pedrinho. Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje eu irei ensinar. Espero que esteja boa a iluminação, sabe? O que eu tô fazendo aqui fora, na minha casa. E eu vou ensinar hoje como peneirar isso daqui, que é granulado pra hamster. Eu não encontrei nenhum vídeo na internet fazendo isso. Então, eu decidi mostrar como se faz isso. Então, hoje eu irei ensinar. Primeiro, você precisa de uma pazinha de peneirar coisas de gato. Nossa, tá ruim aqui a imagem. Espero que pra vocês não esteja escuro. Eu acho que é por causa do sol. Espera um pouquinho. Ah, terminei. Você precisa primeiro da pá. Aí você pega assim, bota assim embaixo. Ui! Só sacode, 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 sacode. Sacode bastante. Aí depois você pega um recipiente de noia casa. Aí você bota aqui. E depois você peneira aqui. É, não tem nada. Só pra ver. Gente, hoje eu fui pegar a Nutella. Ela começou a gritar. Gritar, gritar, gritar. E se esconder. Dentro de um tubinho ali. Daquele tubo. Eu deixei ele no chão. Porque, nossa. Ela começou a gritar toda hora. Mas agora eu já consegui pegar um pouquinho. E ela tá fedendo. É porque o dia de trocar era ontem. E eu esqueci. Aí eu já aproveitei hoje. E vou gravar o vídeo aqui. Como fazer. Porque eu procurei muitos vídeos na internet. E nenhum dia. Como faz o Fignor. Ó, esse negocinho rosa aqui. Nossa, onde tá? Só sei que tem um negocinho rosa aqui. Ele é de um fetisquinho de Natal. Que eu fiz com a Nutella. Sabor de beterraba. Nossa, olha o tanto de cocô. Esse é o cantinho dela. Gente, eu vou pegar aqui. E eu já volto, tá? Bom, gente. Acabei de lembrar que o nome disso aqui é granulado higiênico. Aí, quando você peneira tudo. Vai ficar os restos aqui. Que quando ele faz xixi nesse negócio. Esse negócio aqui vira pó. Aí o pó é xixi. E também tem água até. Ela não mija tanto assim não. Porque a água pinga. Porque não tinha ou de bolinha. Tipo, só bando de cocô. Ela sabe que a água. Ou seja, essa é a água. Tanta da hora. Na verdade, essa é cotico. Aí esse aqui você pode jogar na privada. Porque é biodegradável. Mas eu não faço isso. Porque eu vi isso em vídeos sobre gatos. Mas de qualquer jeito. Eu vou jogar no lixo. E eu preciso abrir a tampa. Então... Magia! É... Eu gravei um pouquinho errado. Só um pouquinho. Né? Só um pouquinho. Pera aí. Aguarde. Vai. Pá, 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 pá. E aí, para finalizar. Você pega tudo isso aqui. E joga de novo. E se precisar. Eu não sei se preciso. É... Eu acho que precisa. É. Assim. Então, só um pouquinho difícil de pegar, né? Se precisar, você pega um pouquinho mais. Que eu guardo nesse pó de maionese. Você taca aqui. E esperem. Um pouco. Eu vou jogar. Prontinho. É só um pouquinho mesmo. Eu estalho. Deixei já o cantinho dela pronto. Já o cantinho dela dorme. Prontinho. Aí, pera aí. Prontinho. Tem uns papel higiênico que ela faz mesmo. Não, eu acho que eu já falei isso, mas... Deixei. Eu vou correr um... Um acidente, sabe? Eu já limpei um pouquinho. Eu vou correr um acidente. Um pequeno negócio ali, ó. Vou correr um acidente, sabe? E... Bom, gente. É esse o vídeo. Ah, eu esqueci de uma coisa. Esperem um pouquinho. Pum! Magia da edição. É... Tem uma pessoa. Minha amiga. Pediu pra abrir. Porque a gaiola dela é igual. Pra mostrar como que é. Você aperta isso aqui. Aperta e puxa pra cima só. E eu preciso limpar isso aqui. Pega pá. Eu tô achando que ela fecha cheio dentro. Porque a gaiola tá fedendo. Vamos ver se ela cai em cima. Vamos ver se eu sou bom de mira. Eu sou péssima de mira. É... Acontece que ali não quer... Cair. Meu Deus. O que é? É... Etiqueta, né? Me diga que esse negócio colando aqui é xuxi, né? Etiqueta. Depois eu me empurro essas coisinhas. Então, Marcelo. É assim. Peraí. Você tem que pegar... Botar ele aqui. Puxa. Pronto. Seguro. Gaiola pronta. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem seu like. Não se esqueça de deixar like de novo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Que aqui tem vídeo. A cada dois dias. Tipo... Dia sim, dia não, dia não, dia sim. Entendeu? Tchau.